Papai, talvez você pede para a minha mãe tirar o carro, sei lá, lá Não? Vira ele aí no braço Como é que você está? Você está bem? Você passou mal? Não, 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 não Ele estava preso no cinto, a gente cortou o cinto Tá certo, tá certo Ele passou mal com diabetes, parece que está falando Está com dor na da cervical, alguma coisa do gênero Ela não Não, nada, nada, tem algum ferimento, algum corpo com tudo Mas pode ter alguma excluição Parece que ele falou que ele passou mal Deixa eu ver, que ele estava sufogado Deixa eu não entrar aí para mim Tem alguém lá dentro? O rapaz está de fora Estava com ela, estou brincando Estou consciente Vai, filho, vocês vão chegar aí Vamos abrir espaço para se preocupar É, agora é com eles Não, ele entrou para socorrer Não, ele estava preso no cinto Ele estava sufocado Ele pediu para chegar o bom O que ele está sentindo? Ele estava lá dentro? Ele estava lá dentro Não, não, não Ele aí que deu meio difícil para a gente tirar ele O que ele está sentindo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL